Olá amiguinhos, bem vindos ao Zig Zag, super mega like, subscreva, ativa sinão para não perderes nadão, estamos aqui com o detetive mais doido que existe ao cimo da terra, à face do mundo, toma, 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 link na descrição com tudo, isto é Inspector Gadget aqui no canal, vamos subir pelo tubo, ah vamos subir pelo tubo, viemos a Paris rapidamente porque o Dr.Claw anda aqui a fazer ele também, depois no último episódio termos tratado da situação com, com, tratamos da situação no, na estátua da liberdade, toma, Boa 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 Vá! Vá! Gadget Legs! Não, é no outro caminho. Bora, bora, bora. Toma, palhaço. Vocês lembram-se estes desenhos animados, amigos? A pele que esteja vai dar fixe. Espertor-gadget. Peraças. Opa, só mandar porquerias. Toma, 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 toma. Vida Ok, coraçãozinho Também estava bem a precisar Caraças, ele vai bem cansado Quanto é todo o lixo Aqui deve haver um coraçãozinho Não, não há coraçãozinho Do pão e do pão As placas saem do chão E agora como é que eu passo ali Pumba, já lhe vai com o balde na cabeça Ah, ok Temos de empurrar isso lá para aquele lado Ok, ideia de ser aqui na pontinha, não é? Já, quer para saltar logo para isso Ah, não dá para cair no buraco Ok, sobe Ah, go-go gadget hand Ah, go-go gadget hand Foi o que valeu Ah, go-go gadget hand Ah, go-go gadget hand Ok, elevador Ok, elevador Ok, elevador Ok, elevador Ah, go-go gadget hand Ah, go-go Ah, go-go Ah Isto despartiu-se tudo Mas ainda estou inteiro Ah 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 Caraca, mas como é que ele sai daqui? Eu já não sei nada como é que sai daqui. Ok, a mão agarra-se sozinha. Entretanto temos três vidas. Sobe, 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 sobe. Caraca, eu gosto de mandar bombas ainda, mas não chego cá em cima. Fogo, gosto de mandar força. Agora que eu tinha chegado cá em cima. Ok, vamos, 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 vamos. Toma! Para, subi as escadinhas todas. Toma palhaço! Toma palhaço! Tem que ir para aquele elevador? Como é que eu vou sair daqui, manos? Ah! Ok, o elevador vem para cima. Viga! O que aconteceu aqui? Estão mais ou menos. Aqui está o melhor para cima. Hummm... Mais, mais para cima! Vamos lá para cima. Inflamável! Não se preocupe! Não se preocupe! Não se preocupe! Tenho de ir para aquele! Uh! Ok! Bora! Já estou no último elevador Chapéu isso é por pouco salvar foi salvar 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 bora 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 uou palhaço caraças coração míssele mauzão tudo me faz que quer fazer mal não hai uma uma um coraçãozinho para mim meu só tenho dois fogo apanha e um arrebentei com outro a sério a sério oi 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 torre efele parece que vou para a torre efele problemas na torre efele vamos salvar parece temos problemas na torre efele continuar duas vidas não sei o que é que isto pode dar mas vai dar bosta um jogo até engraçado mas um jogo bem antigão bem antigão bem fixezão espero que vocês gostem destes jogos bem antigos que eu trago aqui no canal porque eu adoro ok super mega likes ok link na descrição com tudo aí vem lá atrás do martelo bem amiguinhos acabadinhos de chegar à torre efele e o que é que foi isto não percebi não dá para soltar ali como assim não dá para soltar ali meu bora é por aqui toma ok bora ok bora a sério a sério o que é que se passou ali meu que eu não percebi e agora também não percebi o que é que se passou ali porque é que ele não soltou mais e que é que ele está indo para outros e que ele não percebi aqui no final mas perante o que é que ele está e aí o que é que ele não está o que é que ele está o que ele está Para quem não há nada, está até para este lado. Ai Jesus, aquilo estava a cair o que? Chave. Isto é o que? Elevador? Elevador ali, daquele lado. Elevador para baixo, mas eu não tenho de ir para cima. Ah, elevador para baixo, depois apanhou outro que vai para cima. Ok, bora, 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 bora. Para ali não há nada, portanto, para cima. Foga ali a robô. E não conseguiu ir ali? Pois não. Não conseguiu ir aos sítios onde acabam as escadas. Não conseguiu ir aos sítios onde acabam as escadas. Vá lá, vá lá. Que este tipo cai e... Há quase sempre plataforma por baixo. Ah, vai, não me ataca. O robo não me ataca. Ah, pede... Certo, pede... Ok, bora, passei. Vá lá. Agora destes. E aqui é a cadeira onde eu estava. A parte dele... Agora destes. Fogo! Por favor já foi! Olha os cás vêm cá para baixo! Vá! Ah! Tem que ser com o martelo! Não é? Vá! Ah! Ah! Não percebi o que é que era aquilo ali meu! Para já não parece nada! Não tem energia! Hummm... Ah! 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 Neste lado. Ok. Não consigo saltar pra ali. Tem de ser por cima. Ah! Tentei empurrar a caixa aqui pra depois conseguir. Ok. Bora,bora,bora. E aqui no final. Sai. Ação. O que é isso? Agora dizem que a torre Eiffel é bem alta, é bem alta. Ok agora cheguei cá. Elevador ali onde está o mouse. Posso descer aqui. E agora vou dar cabo dele. Estes controles são um bocadinho esquisitos. Mas isto vai lá, isto vai lá. Para cima. O gajo conseguiu-me acertar. Antes de eu poder fazer qualquer coisa. Fogo. Oh gadget, oh gadget. Não pode ser assim meu. Tens de ter cuidado. Ok coração. Salvar. Se calhar é boss agora. Se calhar é boss. Vamos ver, vamos ver o que é que vai dar. Se é boss ou não. Link na descrição. Super mega like. Ativa-se não. Para não perderes. Nadão, nadão do que te trago. Está bem? Ok. Se for boss tem de correr bem. Se for boss tem de correr bem. Se for boss tem de correr bem. Eu tenho de perceber como é que se mata o boss. Só tenho 3 vidas. Ainda não. Ainda não é boss. 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 Eu não sei o que é que se passou. Mas foi algo. Não foi nada de bom. Ainda não foi nada de bom. Será que eu tenho mais alguma consola ligada meu. Isto está fazendo interferência aí em algum lado. O que já me aconteceu quando tinha mais um jogo. Mas há uma consola ligada. Tenho de ver a seguir. Ah não consegui apanhar aquela. São tantos e tão maus. Salvar. Eu não sei. Acho que não tem nenhuma. Está tudo desligado não. Pois não sei. A gente já vai ver. Se tem alguma consola ligada ou não. Olhem para aqui a imagem. Não sei se está falhada. Na gravação também ou não. Já foste. Já foste. Da cá que tu também vais. Ah. Atacaste mal longe. Opa a vida ali. Vai. Prato. Vamos lá. Aqui vamos. Paris livre. Está livre. Super mega like. Agora vamos para Londres. Já foi os Estados Unidos. Já foi Paris. E o próximo episódio é Londres. Adios e até a próxima. Fiu!